Bom, meu nome é Paola, eu sou da Turma 55 da Santa Casa. Eu não sou de São Paulo, sou do Mato Grosso do Sul, uma cidadezinha bem do interior e da minha família eu fui a primeira que escolheu fazer medicina e a primeira que conseguiu ter um diploma e se formar numa faculdade. E, bom, eu, diferente de muitos, não nasci querendo medicina, não foi uma coisa que eu trouxe desde o começo. Foi mais uma descoberta ali perto da época de prestar vestibular e, bom, meu avô sempre dizia que eu ia ser médica e eu nunca acreditei nele, eu falava que não, que nada a ver, que não combinava comigo. Mas, à medida que eu fui amadurecendo e na escola eu fui tendo mais contato com as aulas de fisiologia do corpo humano, biologia, esses assuntos foram chamando minha atenção pela parte científica. E, um tempo, mais ou menos nessa época, eu comecei a namorar uma pessoa que sempre quis medicina e a mãe dele era médica e ela me convidou para passar um dia com ela, acompanhar o trabalho dela. Ela era pediatra e, nesse dia que eu pude acompanhar ela realizando o trabalho, tanto no sistema público quanto no privado, aí eu tive a certeza que era o que eu queria fazer também, era o caminho que eu queria seguir. Mas, ia ser um caminho muito difícil, porque lá no interior onde eu estava, a educação não era muito boa e a gente sabe como é concorrido o vestibular, né, para a medicina hoje em dia. Então, começou, falei com os meus pais, falei, então, eu decidi que eu quero ser médica e pedi o apoio deles para começar essa jornada que ia ser longa e custosa, mas era um caminho que eu queria seguir. Eu tive o apoio deles, eles me apoiaram em tudo, me mudei para uma cidade maior, a capital, Campo Grande, e ali começou a batalha dos estudos. E, depois eu vim para Campo Grande fazer cursinho, vim para São Paulo fazer cursinho, e aqui se abriu um novo mundo de oportunidades, de faculdades, de novas dificuldades, mas, com muita dedicação e certa de que era o que eu queria seguir, continuei e consegui passar na segunda casa, que foi, todo mundo fala isso, né, uma casa para a gente, mas para mim realmente foi uma casa, uma segunda casa aqui em São Paulo, porque eu não era daqui, e na faculdade muitas pessoas me acolheram, muitas pessoas me deram conselhos, foi onde eu fiz as amizades que até hoje estão aqui do meu lado, amizades que eu acho que eu vou levar do resto da vida. Então, sim, os tijolinhos da Santa Casa realmente foram muito especiais para mim todos esses anos de faculdade. Na Santa Casa em si, eu fiquei mais ligada à parte da atlética, mas eu também, eu sou uma pessoa que eu tenho os dois lados, né, o lado da pessoa mais direta, mais dinâmica, mais de atlética, de exatas, e eu tenho também o lado mais humanas. Então, ao mesmo tempo que eu era mais ligada aos esportes e essas outras questões da faculdade, eu também era ligada ao PECA, que é o Projeto de Expedições Científicas Assistenciais. Eu participei os três anos, no primeiro ano eu fui como voluntária, no segundo ano eu fiquei tão interessada, né, quando eu fui como voluntária, que eu quis ajudar a organizar o projeto. Então, no segundo ano eu fui como comissão, e aí, no terceiro ano, tanto eu me apaixonei pelo projeto, que eu decidi que eu queria encabeçar o projeto no ano seguinte. Então, eu virei a presidente do PECA 2019. Bom, é um projeto que, existem vários projetos assistenciais, né, em várias faculdades de medicina, mas o que me chamou atenção no PECA é que a ideia era que não fosse apenas uma ação pontual. Então, a cada dois anos, a gente vai dois anos seguidos na mesma cidade, geralmente. Então, isso gera, de alguma forma, um acompanhamento. Você volta e você reencontra as pessoas que você atendeu, ver se deu certo, se precisa melhorar alguma coisa. E criava um certo vínculo. Mesmo sendo uma vez por ano, como eram dois anos seguidos, existia um mínimo de vínculo com os pacientes. E era muito bom ver como eles melhoraram, como eles estavam agradecidos. E outra questão é de levar a assistência em lugares que, mesmo sendo próximos de São Paulo, são muito carentes de médicos, de exames, de diagnósticos, porque o sistema é saturado. Então, era muito gostoso você saber que o que você estava fazendo ali realmente tinha um impacto na vida das pessoas, que precisavam de verdade. Bom, isso foi no terceiro ano. E aí, no quarto ano, meu quarto ano, teve a pandemia. Então, a gente, todos nós tivemos que ficar em casa, em período. E aí, era o momento de ou você se acomodar, ou procurar fazer novos caminhos dentro da faculdade. Então, eu comecei a procurar projetos de trabalho científico, enquanto eu estava em casa. E não consegui nenhum trabalho para esse ano, mas no último ano eu consegui um trabalho no departamento de ortopedia. que a ortopedia sempre foi uma especialidade que me atraía. Eu gostava muito da questão de ser muito resolutivo, muito prático. E eu evitei por alguns anos, por vários motivos, mas aí no final eu me aproximei de novo da especialidade com esse trabalho. E foi um trabalho que me rendeu uma apresentação em congresso, esse ano. E foi um trabalho que está me dando bastante, como que eu vou dizer, vigor, assim. Bastante vontade de seguir essa especialidade, assim. Ao longo da faculdade, vários interesses foram surgindo. Uma época eu considerei cirurgia. Fiquei muito interessada em cirurgia plástica. Cheguei a fazer o eletivo no quinto ano, mas... Eu achei que a ortopedia era um caminho mais... Não tinha mais a ver comigo. É um acesso direto, assim, considerando aspectos práticos, né, também. Não só de gostos, né. Mas a ortopedia é de acesso direto. A cirurgia plástica não, né. Tem que fazer três anos de geral primeiro e depois mais três de plástico. Então seria mais seis anos. Ortopedia não. Você entra direto, faz três anos de ortopedia geral e você já é médico ortopedista. Pode atuar, pode dar plantão normal. E se você quiser fazer uma subespecialidade, aí sim. Você pode escolher esportiva, ombro, coluna. Tem várias opções. Eu estou mais interessada na medicina, na ortopedia esportiva, traumatologia do esporte, né. Mas também me interesso por pediátrica. Justamente isso que eu acho interessante da ortopedia. Também é um leque muito grande de opções. Você vira médico ortopedista e aí você pode escolher infinitos caminhos. Tem a parte de oncologia, tem a parte de pediátrica, tem os segmentos do corpo, tem esportivo, tem muitas opções. Eu achei isso muito atrativo na especialidade. Demorou para eu decidir o que eu queria. Eu também tive os momentos de indecisão. E eu acho que o que fica de dica para as pessoas que estão indecisas é experimentar. Participar de liga, participar de congresso, pedir para ir acompanhar a especialidade um dia. Isso vai abrindo a sua mente para as possibilidades e vai te ajudando a identificar o que você realmente gosta e o que não, para poder fazer uma escolha certa também. Inclusive, na ortopedia, que é uma especialidade por muitos anos predominada por homens, está crescendo o número de mulheres entrando para a ortopedia. E também a parte esportiva é uma especialidade nova. E a gente, no primeiro momento, pensa que se resume somente a atletas de alto nível. Mas não, também serve para atletas de final de semana, atleta... A atleta aqui não é necessariamente profissional. Mas é para dar uma assistência justamente para evitar que a pessoa tenha lesões decorrentes do esporte. Bom, eu queria concluir a minha formação médica em São Paulo. De preferência, se der, eu quero fazer a residência da Santa Casa, claro, de ortopedia. E, bom, eu não pretendo, depois de formada, permanecer aqui. E eu queria ir para alguma cidade não tão grande. Pensei em alguma cidade de litoral. Ou talvez, quem sabe, voltar para o meu estado, né? Mato Grosso do Sul. Que lá faz muita falta, né? De médicos bem formados. Então, eu estou aberta a essas duas possibilidades. Eu acho que eu quero acrescentar que... Eu pareci muito decidida, né? Mas o caminho foi tortuoso até chegar nessas conclusões, assim. E eu acho que não é um problema. Acho que a gente tem que se manter aberto às possibilidades. Inclusive, refletir se o caminho que está sendo dado para a gente, as opções que estão sendo dadas, são o que a gente realmente quer. Muitas pessoas terminam a faculdade e buscam a qualquer custo fazer residência. Que seria o caminho tradicional, né? Que todo mundo faz. Mas eu optei por não fazer residência direto. Eu tirei esse ano como um ano sabático. Porque eu achei que eu tinha outras questões na minha vida, que eu precisava dar atenção para além da profissão. E está sendo uma experiência muito enriquecedora poder refletir sobre outros aspectos, sabe? Às vezes, a gente, como médico, atrela toda a nossa vida à nossa profissão. E não, sabe? A gente tem valor fora da profissão também. A gente também tem que aspirar outras coisas na vida além disso. E ter tirado esse ano para refletir sobre essas questões está sendo muito bom. Eu acho que vai me dar uma energia para entrar na residência realmente mais segura e mais satisfeita com o que eu estou procurando. E aí Legenda Adriana Zanotto